Aqui na Band News FM nós seguimos com as entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nosso convidado de hoje é o pré-candidato do PRTB, Levi Fidelis. Pré-candidato, é um prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem? Muito bom dia, Felipe Bueno e todos os rádio ouvintes da Band News FM. Prazer imenso, estou à disposição. Tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos falar de uma eventual vitória do senhor pré-candidato pensando na cidade em janeiro de 2021. Não tem como a gente evitar falar do seguinte. Provavelmente, tomara que não, mas provavelmente o ano de 2021 vai começar com uma cidade ainda sem vacina contra o coronavírus. A gente está falando do primeiro mês, dos primeiros dias da sua eventual gestão. Como o senhor vê a cidade em janeiro de 2021? Quais seriam as suas atitudes com relação, por exemplo, à restrição de circulação de pessoas, ou funcionamento de comércio, escolas, serviços, aparelhos culturais? Como seria isso? Cara, Felipe, já tem uma estratégia. A estratégia é exatamente o que não fizeram até agora. A atual governança, o atual prefeito não teve a iniciativa de sanitizar a cidade inteira. Vou lavar essa cidade ponta a ponta com produtos de higiene e limpeza, rua por rua, viela por viela, no centro, a periferia. É necessário sanitizar essa cidade. Número dois, vamos fazer com que as pessoas possam ter acesso aos produtos de higiene com a maior facilidade, sem impostos, reduzir todo tipo de impostos que possamos, sejam municipais e dá incentivo a que as empresas possam dar acesso e o próprio governo comprar máscaras, álcool gel para todas as pessoas que possam ter durante o dia o uso da máscara com mais vezes. Vamos colocar no eixo devido a essa questão de transporte público, está terrível. Os ônibus continuam cheios. O metrô também. É necessário tomar as providências para termos o distanciamento social para que essa doença não continue evoluindo. Porque você viu que mal, mal estabilizou e já está voltando. Por quê? Há uma circulação muito grande de pessoas. Agora, não vamos colocar as pessoas como hoje estão como ratos em casa. É necessário para isso darmos, digamos, às empresas, às indústrias que se instalaram na cidade a possibilidade de voltarem à plena carga econômica. Como? Vamos fazer o que não fizeram até agora. É dar turnos, fazer, propor turnos. Turnos de trabalho, indústria, de seis da manhã a meio-dia, meio-dia até às dezoito. E dois turnos fazemos com que todo mundo fique empregado. Lojas. Se tem cinco pessoas, por exemplo, numa lojinha, três pessoas trabalham de manhã, duas à tarde. Isso faz com que as pessoas possam ter muito menos risco. É uma atitude que os governos não têm adotado até agora. Agora, vamos fazer uma auditoria nas contas desse governo imediatamente, então logo assuma. E essa possibilidade temos que fazê-la, mesmo porque São Paulo precisa saber quanto tem no caixa, quanto deve e quanto tem de recurso para implementar todas as nossas ideias e conceitos. Agora, vou dividir em partes a vossa resposta, pré-candidato, porque esses pontos são muito interessantes. Por exemplo, a questão da sanitização. São Paulo tem um pouco mais de 17 mil quilômetros de vias, de ruas, de calçadas. Então é algo que vai demandar um certo tempo e, obviamente, de tempos em tempos terá que ser refeito. Então eu imagino que haja um esforço monumental para fazer esse tipo de coisa numa cidade como São Paulo. Agora, o senhor falou na questão do orçamento. Isso também é um ponto muito importante. Muita gente, pessoa física e pessoa jurídica, vai começar 2021 com menos dinheiro, com menos receita, sem emprego ou com receita limitada. O senhor pensa em mexer na tributação, no que cabe ao município, evidentemente, na tributação dessas pessoas ou algum plano de fomento, algum plano de incentivo para essas pessoas? Repito, empresas e pessoas físicas também. Evidentemente, nós temos que avaliar e estudar se vamos no novo plano diretor que temos que estruturar e como também os zoneamentos, para que possamos tomar ciência do que foi feito, que se pode fazer. Mas é um trabalho de médio prazo. Ninguém entra já fazendo isso. Então, primeiramente, volto e repito, Felipe, que não foi feito até agora. Essa contribuição, colaboração, nesse sentido, gastou-se milhões e milhões com esses hospitais, de campanha, que não fizeram nada a não ser gastos. 48 milhões, o do AIMB, o do Pacaembu e Idem, levou-se um prazo tremendo, só contando mortos, e São Paulo ficou colocado em a margem de todo esse processo, sendo campeão de mortos do Brasil. Porque não tiveram a iniciativa de dotar os nossos hospitais com esse equipamento. E veja bem que, até hoje, grande parte dos respiradores não chegaram. Um absurdo isso. Perdeu-se muito tempo, muito dinheiro, porque foram realmente muito lenientes para com essa doença e levou-se muito tempo a tomar-se decisões nesse sentido. Eu volto a repetir, a sanitização, ela pode se fazer com um custo muito baixo, tá? Não é alto assim como você pode pensar. Nós vamos terceirizar esse serviço e fazer com que as nossas ruas sejam... Sejam do mesmo jeito que nós coletamos lixo diariamente, nós também nós vamos passar, sim, água e sabão, cloro, o que for, qual seja o produto, mas vamos fazer com que isso ocorra. Isso também, nós temos exemplos em cidades do mundo que são campeãs de não ter essa doença, como Hong Kong. Todos os dias passava o caminhão pipa com a água sanitizando as ruas e vielas, e dessa maneira houve realmente, digamos, travou-se a expansão dessa pandemia. Veja bem, as empresas que estão hoje produzindo máscaras poderão muito bem ter incentivo para produzir máscaras a 50 centavos. O que é pagar como estavam pagando 20 centavos, 20 reais, depois baixou-se para dois, para três, para quatro. Nós temos o exemplo de Paraisópolis. Paraisópolis até fez uma cooperativa lá, o povo se reuniu, fizeram a cooperativa das costureiras e fazem máscaras e até vendem e revendem. Então, não houve incentivo nesse sentido. O prefeito e o governador ficam atacando muito essa questão da pandemia via rádio e televisão nas redes, naturalmente, que tem que se fazer isso sim, mas também não colaboraram na prática para que isso ocorresse. E isso eu vou evitar desde logo. E dar incentivo às empresas significa ter a nossa tributação justa e correta, mas, claro, isso aí tem que ser implementado no médio prazo. Não senta-se na cadeira dia 1º de janeiro, já com essa equação na mão. Agora, eu vou fazer uma editoria nas contas públicas. Vamos saber por quê. Eles continuam pagando R$ 7, R$ 8, R$ 9 bilhões por ano de juros ao governo federal, porque foi mal negociado lá atrás com a taxa Selic, que é a taxa básica referencial, doam com o governo de 14%, quando hoje estamos em 2%, mais inflação. Então, São Paulo terá recurso de sobra se repactuarmos essa dívida, melhorarmos o perfil dessa dívida para longo prazo, sobrará dinheiro para nós atendermos a todas as demandas que nós tivemos pela frente. Aproveitar que o senhor tocou no assunto saúde, nós já estamos acompanhando uma migração, o senhor está acompanhando também, uma migração do setor privado para o setor público. Muita gente perdeu o emprego, não tem como pagar plano de saúde, está migrando para o setor público de saúde, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual. E muitos procedimentos que não são de emergência, não são ligados à pandemia, foram deixados para um segundo momento. O senhor imagina que vai ser necessária uma triagem no setor de saúde para quando as coisas voltarem perto do normal, não vamos nem dizer voltar ao normal, mas perto do normal, no caso de procedimentos eletivos, no caso do atendimento mais básico do setor público municipal de saúde? Felipe, é lamentável que o atual governo, a atual gestão do Bruno Colas, não tenha apelado ainda para o uso intensivo da telemedicina. Se fôssemos equipar todos os nossos UBS com a telemedicina, apenas um médico generalista poderia estar atendendo com os recursos da telemedicina, os especialistas ficam num centro de vários especialistas de todas as atividades clínicas e poderia estar sendo atendido à distância. Essa própria doença está trazendo, essa modernidade está sendo aplicada no mundo inteiro. Então, se uma pessoa vai, por exemplo, no UBS ser atendida, dali ela já sai praticamente ou encaminhada para a emergência ou ela pode retornar para a sua casa, é muito bem atendida, porque o generalista estará na tela conversando com o especialista daquela doença que a pessoa foi lá ver. Ele fará um exame clínico no ato, numa sala ao lado, essa é exatamente a ideia da telemedicina, e o especialista ali já dá praticamente, digamos, temos o encaminhamento necessário à etapa seguinte, ou retorna para a casa medicada ou vai naturalmente para o internamento. Isso vai encurtar muita distância e não se está usando, utilizando-se dessa ferramenta tão importante, na qual eu vou introduzir ato contínuo, estando no governo, sentando naquela cadeira do Bruno Coves, se o povo assim o desejar. O senhor entende que há espaço para mexer nisso? Bastante. A indústria do transporte tem que estar sintonizada com o interesse público. Como tal, nós precisamos fazer entender aos dons das frotas que é necessário, inclusive introduzirmos os ônibus elétricos, nossa frota é vetusta, a questão também do contrato e os subsídios são altíssimos, nós temos que rever isto aí, podemos muito bem nos entendermos com os governos federal e estadual, no tocante à isenção de impostos, já que são serviços públicos, o artigo 150 da Constituição Federal, reza muito claro que os entes federativos não podem se bitributar entre si, se tributarem entre si. fizemos um cálculo e chegamos à conclusão que se o diesel não for tributado com IPI, ICMS, PIS, COFINS, tudo, para fazer essa coisa toda, nós teríamos uma redução muito drástica no tocante ao custo de operação desses ônibus. chegaria a mais de 30%, se incluirmos também, inclusive, os desgastos de pneus e também o financiamento que podemos fazer dessa frota para ser renovado, isto aí daria um benefício de tarifa excepcional. não tem os números finais, mas pode chegar até 25%, 30%, se colocarmos que essa frota pode ser muito bem, ter esses combustíveis, embora fiquem na própria garagem, mas fiscalizados pela Prefeitura, com benefício do diesel mais em conta. Daí você veja também, temos que mexer na malha nossa aqui, que o meu projeto exatamente é esse, fazer com que os ônibus, os biarticulados, não cruzem São Paulo de ponta a ponta, norte, sul, leste, oeste, e isso chegaria eles a no máximo, a um chamado centro periférico mínimo, que seria da Faria Lima, Lapa, Lapa, D. Pedro, D. Pedro Vergueiro, Faria Lima de novo, os ônibus só chegam nesses locais, daí para frente teríamos lotações menores, teríamos vans, para que as pessoas possam prosseguir, o seu destino até o centro da cidade, e de graça, porque é praticamente a sequência de uma tarifa, e isto no tocante, aquilo que nós temos capacidade, que exatamente são os ônibus. A questão do distanciamento social, nós temos que também resolver essa equação com as empresas de ônibus, porque os ônibus continuam cheios, eles têm que amplificar essa frota, temos que buscar junto ao BNDES, junto aos órgãos financeiros, financiamento de longuíssimo prazo, longo prazo, para que eles possam dotar de capacidade para a readequação destes ônibus. Eu creio que com isso nós teremos, junto com o governo do Estado, adversário ou não, para mim, neste tocante, não existe adversário do povo. A equação da malha rodoviária, no caso, está lintrosada com o metrô, que carrega exatamente a grande parte da população, juntamente com o modal rodoviário. E aí, esse entendimento tem que vir também com o Estado, que exatamente está sob a égide e o mando e o comando do Estado. No caso, teríamos que ter o entendimento do distanciamento social, tendo em vista essas prerrogativas do governo mandar no metrô, não somos nós. Eu creio que, assim ou fazendo, nós vamos remodelar todas as linhas, a malha viária completa de São Paulo. As periferias chegarão a um certo ponto de São Paulo e daria, está aí para a Fênão, para a Segurança. Então, vira bem, quem está na moca e tem que vir, por exemplo, para Butantão, tem que cruzar São Paulo. Não mais vai cruzar aquele mesmo ônibus. vai chegar até o Parque Dom Pedro, dali para frente pegará uma condução de translado para chegar onde quiser. Teremos que remodelar tudo. Dessa forma, São Paulo não vai se encher de tantos ônibus como tem hoje, 13, 14 mil ônibus, cruzando São Paulo e indo todos para centro, centralizando. Para o candidato Levi Fidelis, ainda no aspecto da modalidade, da mobilidade, perdão, mobilidade urbana, à questão do veículo particular agora. Eu imagino que essa discussão, essa proposta que o senhor trouxe também tenha uma preocupação ambiental. Então, a gente pode falar aqui sobre eventuais restrições a carros particulares num centro, num centro expandido, como outras cidades do mundo já discutiram e até algumas executam. A questão do limite das velocidades também, não sei se isso está no seu projeto. E a famosa e natimorta inspeção veicular. Sobre esses aspectos, o senhor tem, o senhor contempla no seu plano algum tipo de mudança ou acréscimo? Bom, eu creio que uma coisa radical que eu vou realmente mudar é essa questão comportamental da indústria das multas. O munícipe já paga impostos suficientemente, inclusive do seu IPVA anual, que não possa a prefeitura realmente dissolver essa questão dessa indústria das multas. As pessoas são multadas diutonamente, tendo em vista o regime de velocidade e outras questões. Uma questão educacional seria muito importante, quem sabe com a Câmara, nós fazermos que essas multas se traduzem em retorno às escolas para que a pessoa possa reaprender a dirigir. É o jeito, né? Não adianta você multar, pagar o cara R$ 150, R$ 200, não sei se for o caso, quando é multa grave, e ela continuar tendo ela poder aquisitivo. Então, não é melhor você tomar essa carteira por três dias e ela voltar para a escola, reaprender, cuidar-se e depois ela educadamente se corrigir? Eu creio que nós sempre passamos por um processo de conscientização da cidadania. Essa é uma das coisas que faremos, né? Não vamos deixar que esses radares, tipo aquele que nós estamos na ponte das bandeiras, estão lá, três de cada lado, leva praticamente, leva-se aí, aí os informes que temos, é o verdadeiro empresa, né? Temos ali três milhões de receitas e só aqueles radares, né? E o São Paulo não pode continuar punindo dessa maneira o munícipe. primeira coisa, número dois, essa questão do acesso ao centro, também nós temos que avaliar a circulação desse rodízio, ele não poderia ser ampliado, né? Se você retira oito, setecentos, oitocentos mil carros dia de circulação pela placa, isso pode ser também trabalhado no sentido de que fazemos dois dias, se for o caso. Temos aqui também que levar em consideração que o munícipe também, ele tem os seus empregos muitas vezes distantes de onde ele mora. É outra questão, nós temos que reavaliar e podemos incentivar as empresas, supermercados, né? Que às vezes ele tem que pegar e ir do norte a sul para o leste oeste e ele pode muito bem trabalhar hoje, inclusive remotamente em casa. Vamos fazer uma ampla discussão com a sociedade nesse sentido para que não tenhamos que cruzar a cidade para trabalhar diariamente. Hoje, com o uso da informática, da teleinformática, com a rede social tão ampla, muitas vezes as fábricas e não digo as empresas, as fábricas e indústrias de manufatura mas aquelas de pressão de serviço podem muito bem passarem a dar essa possibilidade que as pessoas trabalhem em casa, conectadas e isso vai reduzir muito o fluxo. Todo um conjunto de ação e atitudes nós vamos tomar e avaliar quais serão as implementadas e as melhores. Muito bem, faltam 30 segundos aqui, cabe a gente se despedir mas já prometendo uma nova rodada de perguntas mais adiante com o pré-candidato Levi Fidelis do PRTB pré-candidato à Prefeitura de São Paulo até porque tem muitos outros temas que a gente pode abordar no primeiro momento quero agradecê-lo pela participação com a boa sorte na campanha pré-candidato. Muito obrigado Felipe, Band News, Rádio Ouvintes um forte abraço até a próxima oportunidade e muito bom dia. e muito bom dia e muito bom dia e muito bom dia e muito bom dia Obrigado.